Aaaaaah! Tô louco! Eu não tô louco! Eu tô louco, eu tô louco! Então eu vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Mano, eu acho que eu tô quase explodindo o Fusca do cara no soco. Mano, eu vou explodir o carro do cara no soco! E eu tô louco! E aí, véi, beleza? E aí, véi, 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 véi. Como é que cê tá, meu pitty? Quem é aqui, mano? É, sou eu, é... Mori, cê não é o Little Kid, não é? O que que tá acontecendo aí? É o quê? O que que tá acontecendo o quê? Subi na moto, hein? Subi na moto? Toma! Aaaaaah! Nossa, que isso? O cara deitou no nosso... Opa! Tá cortando, né, mano? Não, como que é teu nome? Apresenta a identidade aí. Identidade, né? Você aí. Sobe a identidade. Toma! Cara, isso é p... Ih! Meu Deus, abre a moto! Abre a moto, abre a moto! Pode abrir! Cacalha! Calma aí, faz lá e o filme de rumo! E aí? Ai, qual é, cara? Quem é cara? Hã! Quente fora, espirit... Essa margem da ONG TR... ע trabalhar com seu ABC... Tá tudo normal. Quem afugada no volante... Cara... Caraca! É a pistolista da praia... É a cara doente de amigene. É a cara doente de amigeneia, cara! Puto. Você tá sendo sequestrado pela tropa do Pão Médio. Ah, mentira. O cara me conhece, mano. Aí é foda. Normal, desce da moto. Vai. Bora, 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 bora. Desce da moto. Desce da moto. Eu vou te matar aqui, mano. Tu vai morrer. Eu vou te atacar no... Mano, eu vou achar um posto de gasolina. Esse cara vai descer da minha... Por que a voz dele tá cortando? Você é 01 do quê? Da máquina, mano. Da máquina? Você é 01 da Mácia? Ah, o primeiro filho da Mácia. Ah, entendi, pô. Valeu, mano. Minha mãe é Gil, mano. Primeiro, sou 01 dela também, mano. 01 dela. Só não tá família, tá ligado? Ah, tá uma família? Ah, entendi, pô. Sua tia também... Sua mãe também brinca aqui também? Não tá cortando muito, velho. É o quê, puto? Ela é conhecida como Alex. Ai, 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 ai. Qual é o que eu me agredi, irmão? Então eu vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? O moleque do nada. Eu sou 01 da Mácia. Beleza. Aí, ó. Tô falando pra você, mano. Coisa mais fácil do mundo, é... Ai, calique, ai, cacete. Qual é a mãe do rino, ó? Mano, eu acho que o áudio tá ruim pra caralho. Será que... E eu joguei hoje aqui mais cedo? Não tava assim. Mas uma coisa eu reparei. Toda vez que eu tô em live, esse áudio fica uma porcaria, velho. Por que que será, mano? Será que minha placa de áudio tá dando conflito com... O jogo? E aí quando eu começo a streamar, o bagulho fica pesado, talvez? Ou o servidor fica pesado, talvez? Cara. Pior que eu não conheço nada do mapa. Pera aí. Zero, um da máfia, Pio. Ah! Que ban, seu duende. Mele, fora speed. Quebra matinal de TR, ingue, sablência. Vamos caçar treta com a polícia, mano? Vamos ver se a policial é bom de fuga aqui. Calma aí. Eu vou ver se eu acho um policial pra gente dar pra meter fuga, mano. Deixa o pai ver. Nossa. Pô, se bem que a motinha dele é diferente, hein, pai. Puta merda. Tem gasolina aqui, essas coisas, velho? Nossa senhora. No deserto a moto ficou horrorosa. Ai! Ai! Dá fuga, Pio. Calma aí, calma aí. Calma aí, pô. Acabei de chegar. Fumaçando ela já tá. Que isso aqui? Que isso aqui? Como é que eu olho o mapa, galera? Tá fumaçando já, Pio. Tô ligado, mano. Ah, porra. F1? F11? F11? Ah... Nossa, mano. Cacete, o mapa é muito grande, velho. Deixa eu ver se tem algum posto de gasolina aqui perto. Tem. Tem um aqui na frente, ó. Oi! Só seguindo reto aqui, ó. O cara passou me fitando, hein? Porra, é essa? Ai! É ali na frente, ali, o posto de gasolina. Cara, é questão de eu pôr a mão na bomba de gasolina e esse cara vai aparecer. O nada, 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 nada. Nada, 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 nada. Pra mim, se jogou. Lance normal, velho. Eu daria amarelo pra simulação, mano. Nossa, ele vai vir muito puto. Chate, eu garrei. Opa, beleza? Beleza. O cara meteu um e aí, Piu, mano. Oi? Tudo tranquilo aí? Ah, tô de boa, tô de boa. Só jogando meu joguinho aqui mesmo. Tô de boa. É, é. GTAzinho? É. Obrigado, né? É. É, um GTAzinho, pô. Aham. Obrigado. Mano, faz favor, milhares. Pera lá, por favor. Eu vou te dar duas opções. Vou tá... Só jogando um GTAzinho. Ó, é doido, é doente. Dirige igual louco! É um louco ele, é louco, é louco. Olha lá. Como é que ele dirige? Nossa senhora, vontade de ter uma motosserra. É louco, é louco, é louco. Não sabe dirigir em linha reta, não. É louco. Tem que dirigir daquele jeito ali, é igual um louco. Não é possível, velho. O X-Race vê isso aqui, ele chora. Cadê louco, mano? Psicopata! Salve, Pio. Sua mãe ainda é da galera? É, ué. Nunca deixou de ser, pô. Inclusive, tem um novo comando aí no chat chamado Sua mãe é da galera. Exclamação, arroba, sua mãe é da galera. Vai ver um novo comando aí que eu criei, mano. Do nada vai aparecer a mãe do Renan. Aê, pô. Só progresso. Seu veículo está sem combustível. Não, peraí, pô. Aê. O cara se esconder atrás do pós. Ah, o cara não me seguiu até aqui, não, né, mano. Oxi. E agora, e agora, e agora, e agora, pô. Desce, desce, desce. Desce, desce, desce da moto. Oh, meu Deus. Entra no carro, entra no carro. É o carro. Opa, tô indo. Peraí, peraí. Entra no carro. Calma, calma. Eu não sei entrar, pô. Calma. Se entrar no P1, vai ter uma bala. Se entrar, não tem uma bala. Fecha. Ah, iniciante, né, campeão? Iniciante, né? Obrigado. Trouxe um carro. Iniciante, né, campeão? Iniciante, né? Começou agora, né? Juvenas. Juvenil, né, pô? Tá ligado? Pra experiente, pra experiente. Caralho. Sabe como é? Carro ruim da porra, mano. Puta merda, mano. O cara me achou ainda, mano. Mano, pra nós, a gente vai ter que meter o pé dessa porra, que ele ia me matar, mano. Ele ia me fazer de danada, você tá ligado, mano? Mas por que que o carro tá andando bem devagarzinho, velho? Tem algum comando aqui que deixa ele mais rápido? O carro tá bem devagarzinho, bem devagarzinho mesmo. Alt F4. Entendeu? Caralho, que gráfico lindo, mano. Parece a vida real isso aqui, mano. Parece que a Garena se juntou com o GTA e fez um jogo, mano. Que lindo, mano. Bonito, boy. Tá lindo, boy. Olha essa poeira. Parece que minha cara tá cheia de pó. Você é louco? Tá lindo, boy. Tá fumaçando? Tá não, pô. É areia mesmo. Tá lindo, boy. Olha que delícia, velho. Olha pra aí, velho. Pô, se esse maluco me achar aqui, ele é um deus. Eu pago um pau legal pra ele se ele me achar aqui, mano. Como é que é, mano? É F1. Mano, tem um posto de gasolina lá na casa do cacete. Ah, aqui é onde arruma o carro aqui, ó. Tunagem. Ah, não. Ele é tunagem. Precisa fechar um bagulho de desmanche aqui, pô. Tá maluco. Calma aí. Loja de roupa. Diamante. Diamante no pulso. Encomendei essas joias na Deep Web. Sete telas, pio. Hum, será? Será que é o famoso espírito do Matuí? Agora que eu... Ligar farol. Portas. Ui. Vai lá. Vai pra Los Santos. Você tem as aventuras. Você tá indo em direção a San Fierro. Desce. 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 Vamos, vamos, vamos. Oh, meu Deus. Desce, filhão. Desceu o caralho. Matuê. Bora, bora, bora. Vamos, vamos. Puta merda. O Matuê tá louco. O Matuê é louco. Oh, o Matuê. O Matuê é louco. Ó, já, aqui, aqui você já toma. O Matuê é louco. Louco. Fudeu o chat. Esse cara vai me matar, véi. Ai, meu Deus. Vou morrer, véi. A moto dele é muito mais rápida que a minha. O meu carro. Opa, aí, véi. Desce, desce é o cacete, porra. Desce. Eu vou descer é o cacete. Pelo amor de Deus, mano. Eu vou ter que... O carro tá correndo simplesmente a 60... Mano, o carro corre mais de ré do que... Aí, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte. Eu te dou 100k, eu te dou 100k, mano. Desce, desce aí, mano. Desce, desce. Eu te dou 100k. Desce, desce, desce. Desce, desce. Agora tu morre. Desce essa foda. Qual foi, meu mano? Mata aqueles caras lá pra mim. Mata aqueles caras. Mata aqueles caras. Eles querem me matar. Mano, ele... Pô, o pior é que eles vão me achar em qualquer lugar. Fudeu, galera. Eu dei mó perdidão neles e eles conseguiram me achar ainda, mano. Você sabe o que é isso, chat? Coincidência? Acho que não. Não. Parabora, moleque. Leva, 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 leva. Aêêê, pô, pô. Aêê, desce, vai, mano. Não, não, não. Se liga. Entra aí, entra aí. Nossa, pô. Entra aí, entra aí. Sem querer. Opa. Entra aí, entra aí. Juvenil. Meu Deus, mano. O meu fô tá querendo em mim, ó. Lá no live, lá no V. Lá no é vovó, ele é vovó. Muito buz, véi. Agora eu quero eles me pegar. Agora o pai tá como? Agora eu quero ver. Sua mãe é da galera, menino. Sai fora. Beleza. Não existe mais reação. Três quilos de fimose vindo atrás de mim. Tá maluco? E cadê o amor? Nossa, tem gasolina. Sem gasolina. Sem gasolina, mano. Fala onde é que tem um posto de gasolina aqui agora, gente. Fala, chat. Onde tem um posto? Ele vai me achar, mano. Ele vai me achar. Não. 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 Tá dançando uma dinâmica. Tu pode baixar. Opa. Eles vão me achar, mano. Desanimo, mano. Desanimo. Opa, beleza, velho. Não, não. Tô de boa. Tô de boa. Vou roubar essa moto aqui, irmão. Carinha que eu nunca vi. Olha o cara me filmando aí. Opa, tá me ouvindo? Hã? Oi? Não vai te derrubar. Cara, eu criei a pior fama de todas dentro do Five... De qualquer... Já desce. Já desce que eu vou te matar. Já desce. Eu vou te explodir no posto. Por que a voz de todo mundo tá cortando, mano? Eu só quero falar um negócio pra você. Ah, fala. Eu só quero saber seu nome. Porque eu tinha te perguntado se você poderia me levar na roupa. Eu fiquei esperando alguém me levar. Você voltou. Eu quero saber qual é seu nome. Eu pago a gasolina. Aí você colocou álcool. Foi a melhor gasolina. Parabéns. Isso aqui é gasolina? Não, você colocou álcool, álcool é óbvio, tá ligado? Não, não é. É Coca-Cola. Ah, não quero, né? Não, não, não. Isso aqui é a gasolina que eu tô colocando? Não. Isso aí é um morcego. É Coca-Cola, pô. É o terrilgo. É esse mano aí, que vai conhecer o sexo aí. Espera aí que eu vou ter que doutor. É mano, eu escondei qual é seu nome? Mano, você pode me chamar, eu disse DJ. CJ, mano. É. Aguarde o atendimento. Eu só te tenho. Eu tenho que aguardar o atendimento aqui, pô. Tenho que aguardar o atendimento aqui. É famoso, mano. Tem um monte de caminhão aqui atrás de você, mano. Boy, eu... Eu sou... Opa, beleza? Opa, beleza? Beleza. Desce aí, desce aí que eu vou te dar um... É gangsta, meu. É gangsta. Ô, eu sou gangsta, mano. Ô, eu sou gangsta, mano. Então vem cá, vem cá, desce na moto aí. Tá. Vem cá, vem cá. Tá. Como é que eu desce da moto? Ah, cara. Mentaliza, mentaliza o F. Mentaliza o F. Vem cá, vem cá, vem cá. Caralho, é o Conan! Que aí, Conan, mano? Ah. É eu aqui, ó. O da máscara aqui. Vem cá, vem cá. Ai, que delícia. Não, 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 não. Vem cá, vem cá, o cabecinha de chiclete. Cabeça de piruleta. Oi. Aqui você já toma, Conan. Quase. Que delícia. Felipe Neto. Felipe Neto. Ai, mentaliza. Ei, eu acabei de te dar um vídeo. Mentaliza o F. O que é esse? Ele falou que eu não. Ele falou que eu não. Ele falou que eu não. Caraca, olha como é que ele é fofinho com essa maquiagem Cara, me chamou de fofo, mano Tá errado O cara simplesmente me chamou de fofo, mano